Esta música é dedicada a Lara a fim dos seus pais e dos seus irmãos, Daniel e Diego. Hoje é dia de festa, dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos. Ela que é tão pequenina, ela faz dois aninhos, oh que grande alegria. É o seu aniversário, ela faz dois aninhos, hoje é o seu dia. Ela que é tão especial, ela foi um milagre para toda a família. Dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos, faz dois aninhos que princesa tão bonita. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família. Dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos, faz dois aninhos que princesa tão bonita. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família. Hoje é dia de festa, dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos, faz dois aninhos que princesa tão bonita. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família. Dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos, faz dois aninhos que princesa tão bonita. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família. Dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos, faz dois aninhos que princesa tão bonita. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família. Dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos, faz dois aninhos que princesa tão bonita. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família. Dá-lhe parabéns a Daniel Lara dos Santos, faz dois aninhos que princesa tão bonita. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família. Dia de festa para todos os convidados e para toda a família.